Oi, pessoal da internet, tudo bem? Mais um vídeo veio de raciocínio lógico para quem vai fazer concursos onde cai essa disciplina. Bom, essa aqui é uma questão antiga de um concurso e é bem tranquila e normalmente ela sempre se repete nos concursos. Então, olha lá, vamos ler. Se Carlos é mais velho do que Pedro, então Maria e Júlia têm a mesma idade. Se Maria e Júlia têm a mesma idade, então João é mais moço que Pedro. Se João é mais moço que Pedro, então Carlos é mais velho que Maria. Ora, Carlos não é mais velho que Maria, então ele tem as alternativas aí. Então, esse título aí entrelaçado, esse comando entrelaçado é para fazer vocês perder, mas vocês podem notar que acontece o seguinte, todas as frases começam pelo se, tá? Que é o que a gente chama de condicional, olha lá, se, então. Olha o então lá no meio da frase. O que que acontece? O se, então, é uma das frases mais, é o conectivo mais cobrado em raciocínio lógico. Depois eu vou falar direitinho da tabela verdade dele para vocês, mas o que vocês têm que entender? Esse tipo de questão vocês vêm aqui para essa conclusão, tá? Que ela é feita de uma frase única, enquanto essas três aqui são feitas de duas frases. Reparem, olha, Carlos é mais velho que Pedro, seria uma frase, uma oração, né? E Maria e Júlia têm a mesma idade, uma outra oração, uma outra frase. Então, o que que acontece? Você tem que vir a partir da conclusão, porque normalmente é uma ideia só, tá? Aí você, quando tem essa ideia de conclusão, que normalmente vem a hora, pois, quando tem essa ideia de conclusão, o que que a gente vai fazer? A gente vai assumir que é verdade essa conclusão. Então, ó, Carlos não é mais velho que Maria, é verdade, tá? Tá, e daí? E daí que na terceira frase tem essa ideia volta. Olha aqui, ó, se João é mais moço do que Pedro, então, Carlos é mais velho que Maria. Mas olha o que que a gente acabou de escrever aqui embaixo, acabou de concluir na frase única como verdadeira. Carlos não é mais velho que Maria. E aqui em cima tá escrito Carlos é mais velho que Maria. Se essa frase de baixo tá verdadeira, significa que a de cima tá falsa. Concordam? Porque aqui embaixo tá falando que ele não é mais velho e aqui em cima tá falando que ele é mais velho, tá? Então, é isso que a gente vai concluir. Então, é falsa essa segunda afirmativa da terceira frase. Carlos é mais velho que Maria. Falso, né? Nós já estamos vendo aqui, ó, que Carlos não é mais velho que Maria. Beleza? Ótimo. Se essa frase é falsa, nós vamos jogar essa falsidade também pra primeira ideia. O se então faz isso. Eu nunca posso ter uma frase que tenha esse conectivo se então, a primeira frase sendo verdadeira e a segunda sendo falsa, tá? Então, ó, se a segunda informação é falsa, sempre eu vou jogar falso pra primeira informação também. Isso é uma regra para o se então, ok? Então, o que que é falso? João é mais moço que Pedro? Falso. Notem que tá entrelaçada essa última informação na frase de cima. Olha, então, João é mais moço que Pedro. Acabei de escrever aqui embaixo, ó, que é falso, ó lá. João é mais moço que Pedro. Falso. Então, novamente, ó, falsa a segunda frase, a segunda parte da segunda frase. Novamente, é o que eu disse pra vocês. Toda vez que eu tenho na frase esse se então, se a segunda informação é falsa, a primeira também tem que ser falsa. Então, eu vou concluir, ok? Vou concluir então que Maria e Júlia não têm a mesma idade. Porque aqui tá escrito que Maria e Júlia têm a mesma idade é falso. Isso não pode ser verdadeiro. Então, elas não têm a mesma idade, ok? Novamente, jogo essa falsidade pra cima. Por quê? A frase tá aqui de novo. Então, Maria e Júlia têm a mesma idade. Acabei de falar que isso é falso. Então, vamos lá, colocamos falso. E, novamente, se a segunda informação é falsa, a primeira tem que ser falsa. Essa é uma regra do se então, desconectivo. Então, tem gente que faz esse tipo de questão em que a gente fala o seguinte, ah, volta negando tudo. Então, ó, a partir da informação única que ele te dá lá no final, como conclusão, ó, olha o ora aqui, ó, você assume ela como verdade e volta negando tudo, tá? Então, essa era a ideia dessa questão. Então, pelo gabarito, a nossa resposta certa vai ficar sendo a letra E, que é Carlos não é mais velho que Pedro, tá? Ó, tá aqui na primeira frase, ó, Carlos é mais velho que Pedro, é falso. Então, significa que ele não é mais velho que Pedro. E Maria e Júlia não têm a mesma idade, que também vem aqui da primeira frase, ó. Maria e Júlia têm a mesma idade, falso. Então, significa que elas não têm a mesma idade. Então, a resposta certa é a letra E. Então, esse é o tipo de questão que a gente volta negando. Isso só acontece quando nós temos o se então. A frase tem que começar com essa ideia do se, tá? Esse então, às vezes, até nenhum aparece, às vezes só tem a vírgula, tá? Ele fica bem subentendido, mas o se tem que aparecer na frase. É o que a gente chama de condicional, tá? Ele me dá uma condição para acontecer. Espero que vocês tenham entendido e já, já, mais vídeos aí para vocês. Boa sorte no concurso. Tchau, tchau.